Dona Florinda e Professor Girafales vivem eternamente apaixonados. Professor Girafales! Dona Florinda! Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo? Entre! Depois dessa aula. Coisas estranhas aconteceram na vila. Seu Madruga foi preso por não pagar o aluguel. Professor Girafales e Dona Florinda tiveram que cuidar e assumir a chiquinha. É bem chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. É bem chaves, 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 como historinha bem gostosa de se ver. É bem chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. É bem chaves, chaves. Muitos anos de vida! Minha filha! Agora ela deixou muito, gente! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! O que é isso?